Agora imagina só você podendo aproveitar todas essas ofertas, inclusive aos domingos das 10h da manhã às 10h da noite. Com certeza, né Mauro? Com certeza, você terá mais facilidades vindo e comprando um shopping nesses três domingos de dezembro, das 10h20 de agosto. Lembrando que é um shopping de varejo, fica muito bem localizado, é na Avenida Cruzeiro do Sul, 1100, não tem como errar. É chegar aqui e fazer todas as compras de forma muito inteligente. Shopping D. É pra economizar, hein?